Boas pessoal, sejam bem vindos aqui ao primeiro unboxing, como eu vos tinha perguntado num vídeo se vocês queriam que eu vos mostrasse alguns dos produtos que eu compro para o meu carro ou alguns dos produtos que eu compro para carros de amigos, se vocês queriam que eu vos mostrasse aqui, vocês disseram que sim. E também vai servir para se alguns investidores ou patrocinadores quiserem enviar produtos para eu apresentar neste tema, é porreiro porque vai permitir eu vos mostrar produtos novos, vai permitir eu ter alguns patrocínios para o canal, de forma a ter mais vídeos, mais conteúdo e o canal desenvolver com mais um tema. Vocês alinharam dessa ideia, como tal trago aqui já o primeiro unboxing, é uma encomenda da Mishimoto e é uma Slim Fun. Vamos abrir para vos mostrar como é que é esta Slim Fun, Shizato, abrir as caixinhas. cois, geram aqui tudo para não estragámos a ventoinha. Agora, cortamos aqui. Isto tem bem protegido. Bem bem protegido. Bem bem protegido. Já está. aqui a factura isto é os apoios uma gena de braçadeiras digamos assim o que é que temos aqui mais isto é os suportes de encaixe no radiador e aqui temos a dita ventoinha vamos aqui abrir vamos aqui abrir a dita ventoinha e aqui temos ventoinha Mishimoto original vou tirar aqui a caixa para vocês verem melhor é uma ventoinha de 12 isto serve basicamente para quem tem falta de espaço nas preparações porque normalmente o sal aumenta os motores os motores são de dimensões maiores metem um radiador mais grosso o motor chega para o radiador o radiador chega para o motor e fica a faltar muito pouco espaço para as ventoinhas de origem é aí que entram estas opções de Slim Funds elas são mais rápidas são mais fininhas e refrescam muito muito bem atenção que há muitas réplicas no ebay muitas ventoinhas que deixam muito a desejar nota só pela qualidade do material eu já tive ventoinhas meidinho ebay meidinho de Shinoka e agora que estou a ver esta novíssima por acaso nunca tive nenhuma Mishimoto é a primeira vez mas nota-se perfeitamente a qualidade até é outro tipo de qualidade e outro tipo de material a Mishimoto foi uma das empresas que se disponibilizou eu mostrei-lhe o meu YouTube mostrei-lhes o projeto e eles até me ofereceram um cupão de desconto que sempre que eu mandasse vir peças para o meu carro aplicava esse cupão e tinha dependendo do produto tenho um tipo de desconto o que é fixe começam a aparecer patrocinadores esta ventoinha eu vou experimentar no meu carro porque eu como tenho o radiador do K20 tenho a ventoinha do K20 mas tenho ali um espaço que eu consigo ainda meter outra ventoinha não cabe a original do K20 que trazem duas ventoinhas mas eu vou experimentar esta esta eu vou só experimentar a ver se cabe porque vai ser para um amigo meu que é o Hydro para o Golf dele Hydro olha aqui o unboxing da tua ventoinha eu mandei vir para testar mas irá ficar para ele porque ele tem um Golf com motor de 1800 turbo e também está com falta de espaço e então eu mandei vir esta ventoinha para mim para testar mas ficará para ele se funcionar para mim pois vou mandar vir uma mesmo para mim para me ocupar aquele espaço que se dá para pôr uma ventoinha extra é uma ventoinha extra que vai lá estar tá pessoal fiquem bem espero que tenham curtido aqui da da ventoinha da Mishimoto uma boa ventoinha qualidade eu vou deixar o link na descrição se quiserem comprar igual vou ser sincero há mais barato no ebay réplicas sinocas muito mais barato mas não tem esta qualidade nem em sonhos tá pessoal fiquem bem partilhem o vídeo subscrevam o canal deixem o vosso like para a gente ter mais produtos fiquem bem gás tchau tchau